Eu achei essa moça na pista lotada O que já chamou minha atenção Dançando à vontade como se ela dançasse em casa Sem roupa e de pés no chão E eu não Abri a guarda, eu fiquei estudando A hora da aproximação Fui até o bar pra que eu chegasse Tomando um drink Que tivesse onde ocupar as marras Que me deram bem no parar Quando eu a vi entrar Quando eu a vi ser Quando eu a vi dançar Quem é essa mulher Não há tempo pra beber E isso aqui que vai ser Se eu te conhecer Vamos saber Como o nosso se ode Ela precisava ir embora mais cedo Mas pediu pra eu telefonar Procurou na bolsa e até puxou uma caneta Mas não tinha onde anotar Ela saiu à procura de algum Onde pudesse escrever Falou que voltaria ali mesmo Com o número escrito Pra eu esperar sem me mover O seu primeiro nome Isso é tudo que eu sei Te procurei por todo o club E eu fiquei Até o DJ parar Você sumiu da pista Não foi como eu combinei Olhei garota por garota Eu esperei A pista esvazia Sem parar O meu abdito Pra poder a vi ser Poder a vi dançar Quem é essa mulher Não há tempo pra beber O que vai ser Se eu te conhecer Vamos saber Como o nosso se ode Um minuto contigo É tudo o que eu preciso Pra dizer o que eu vi em você Quero ter uma chance De te conhecer Baby Senhoras e senhores Eu gostaria de agradecer A presença de todos Espero que tenham vivido Um momento agradável Nessa Que é a grande cantada Mas não é a última Estão falando de uma ocasião especial A noite não termina Agora A noite não termina E dançar Quem é essa mulher Todos podem Continuar a dançar Pra viver O que vai ser Se eu te conhecer Como o nosso se ode E eu fiquei na pista Ela foi sem avisar E eu fiquei na pista Ela foi sem avisar 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 E eu fiquei na pista E eu fiquei na pista E eu fiquei na pista